Hoje eu vou te ensinar mais uma receita de festa junina, arroz doce, que é bem tradicional em toda festa junina, tem que ter. Só que eu já vou te avisando desde o começo desse vídeo que eu não sou das maiores fãs de arroz doce, tá? Não sou, mas como muita gente pediu, eu resolvi fazer, então não sou eu que vou provar arroz doce, vou ter um convidado aqui pra provar no final do vídeo. Fechado? Eu sou a Bruna Rebelo, sou professora online especializada em bolos cobertos com buracuim, mas aqui nesse canal do YouTube eu vou te ensinar um monte de dica de receita de experiência bacana do mundo da confeitaria. Então aproveita, se você ainda não tá inscrito aqui nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo. Fechado? Então bora lá agora fazer nosso arroz doce, que eu não sou fã, mas eu prometo pra você que ele tá muito maravilhoso, é um arroz doce com leite ninho. Eu acho que quem já conhece as pessoas aqui dessa empresa, da Cake Lover, eu acho que já tá ligado quem que vai provar isso daqui. Pra essa receita a gente vai precisar de 30 gramas de óleo, 250 gramas de arroz branco, 550 gramas de água, 250 gramas de leite, 250 gramas de creme de leite, 80 gramas de leite em pó, até uma lata de leite condensado, depende do tanto que você gosta do seu arroz doce docinho. Pode parecer mania de velho? Eu sei que não precisa mais lavar arroz, mas eu tenho a impressão que o arroz fica muito mais branquinho e soltinho depois que lavo. Eu comecei a fazer na minha receita lavando o meu arroz. Eu sei que tem já na embalagem que não precisa lavar o arroz, mas eu sou uma pessoa que eu nunca fiz um arroz branco direito na minha vida. Eu sei muito bem fazer arroz integral e olha que eu fiz faculdade de gastronomia, eu sei as medidas certinhas e tal, mas meu arroz branco nunca saía bom. E eu sempre ia almoçar na minha sogra e o arroz da minha sogra era branquinho, aquele arroz maravilhoso. Eu falava, gente, o que o arroz dela tem de diferente do meu, a mesma marca, eu faço tudo igual, o que tem de diferente? Foi olhar o que minha sogra fazia. Minha sogra lava o arroz até hoje, mesmo na embalagem tá falando pra não lavar o arroz. Falei, bom, se é isso que vai mudar, vai trazer a diferença pro meu arroz, então eu vou lavar o arroz, não é mesmo? Comecei a lavar o arroz e meu arroz branco ficou muito melhor. Então, eu nunca mais deixei de lavar o arroz e eu lavei o arroz pra gente fazer nosso arroz branco, nosso arroz doce, tá? Então, se você quiser, testa aí na sua casa, porque vai que dá alguma diferença. Já coloca aqui nos comentários, aqui embaixo desse vídeo pra mim, se você lava ou não o seu arroz branco, pra eu saber se só eu e a minha sogra faziam isso até hoje. Agora na panela, vamos colocar o óleo e o nosso arroz. Vou ver aqui um pouquinho com óleo e água. Agora, preparo de arroz normal. Vou deixar aqui, vou fechar minha panela e vou deixar cozinhar até ele ficar cozidinho. Chegou nesse ponto aqui, eu vou colocar o meu leite. Vou deixar cozinhar mais um pouquinho, porque o arroz ainda tá um tiquinho, né? Com falta de cozimento ainda. Vou deixar só cozinhar mais um pouquinho aqui com esse leite. Chegou nesse ponto aqui, ó, com o leite, ele ainda tá um pouco úmido, ele não fica seco, mas ele já tá no ponto, ó, bem cremoso, a gente vai temperar o arroz. Eu vou colocar creme de leite, esse creme de leite que eu tô usando é creme de leite de caixinha. Você pode usar de lato, fresco, o que você preferir. Lembrando que o creme de leite fresco, ele é mais líquido, então também vai ficar mais liquidinho aqui. A minha receita vai creme de leite, porque eu acho que fica muito cremoso, muito gostoso. Se você quiser, você pode substituir o creme de leite por leite de coco na mesma proporção. Aí, lembra, é mais legal você tirar o leite em pó, por quê? O leite de coco é muito forte, ele tem um sabor muito característico de coco, e ele vai apagar o seu leite em pó. Então, já tira o leite em pó da receita, que não vai valer muito a pena. Leite em pó. E aí, o leite condensado vai depender do seu público, tá? O meu público aqui gosta de bem doce. Então, eu vou colocar uma caixinha inteira, mas meia caixinha já fica maravilhoso, tá? Como eu não sou a maior fã de arroz doce aqui da casa, e sim o Fernando, e o Fernando gosta de tudo muito docinho, sabe? E aí, eu taco o leite condensado pro menino provar o arroz doce do jeito que ele quer. Ó, o arroz doce temperadinho, bem maravilhoso, agora só cair pra dentro. Depois do meu arroz pronto cozido, se depois de gelado ele ficar mais juntinho, é normal, né? Porque ele tá quente ainda, os grãos do arroz ainda vão inflar, vai receber mais água. Pode ser que ele fique mais engrunhadinho, juntinho. Depois você pode dissolver com um pouquinho mais de leite, que aí a mistura vai ficar perfeitona. Aproveita, se você tá gostando desse vídeo aqui, já dá um like, tá? Dá um like, dá um joinha aqui pra gente, que a gente gosta de um joinha. E agora, eu vou chamar o meu convidado especial, fã de arroz doce, fã de leite ninho, fã de coisas muito doces, é o senhor, meu marido, o Fernando. Né? Pra quem tá acostumado aqui, gente, vocês estão acostumados com o Fê sempre por aqui, então ele vai provar o arroz doce pra vocês e ele vai falar se tá bom ou não. Ó, eu fiz duas opções. Já vim preparada. Uma eu coloquei mais leite em pó e mais leite condensado. Gosto dessa já. Uma tá fria e outra tá quente. Certo. Eu, você sabe que eu gosto de um raio gourmetizador. Não sei se você vai gostar, mas isso daqui é uma geleinha de framboesa com limonciliano. Tá. Às vezes dá uma cortadinha. Framboesa com limonciliano. É, mara. Se você quiser provar junto, dizem que fica muito gostoso arroz doce com geleia. A Ayla falou pra mim... Posso provar sem? Pode, mas depois você prova com? Depois eu vou arroz doce. Primeiro sem. Eu vou provar também. Você vai? Vou, não. Eu, né? Você vai me falar. Não é que eu odeio arroz doce, mas é que eu só não sou fã. Você vai me falar qual que é o mais doce? Não, come. Tá. Tanto faz, eu vou começar. Tanto faz. Esse tá gelado. Esse tá gelado. Uhum. Fomei também. Hum! Agora deixa eu provar com a geleia. Põe primeiro. Vou gourmetizar o arroz doce. A gourmetizadora em ação. Uhum. Nossa, ficou muito mais gostoso. Não ficou bom? Ficou muito bom. Com a geleia. Põe aí, gente, uma geleinha bem ácida, assim, sabe? Azedinha. É que, tipo, quando você coloca a geleinha, não é o tradicional, não é o que lembra a minha infância. Não, tudo bem. Mas é gourmetizado. Mas é um raio gourmetizador. É gourmetizado. Agora prova esse. Esse tá quente. Vou comer uma colher que eu ouvi. Pode colocar, porque eu coloquei num potinho pra você comer mesmo. Esse é quente. Esse tá quente. Cuidado só pra ele. Eu gosto quente. Você gosta quente? Gosto. Gosto quente de gelado. Como é você? Hum, muito. Hum, nossa. Nossa, esse eu não gostei, não. Esse tá muito mais gostoso. Você vê, eu não gostei desse. Por quê? Ele tá com muito gosto de leite em pó. Tá muito mais gostoso. Gente, eu não sou uma pessoa fã de leite em pó, tá? É bom a gente deixar isso claro. Doces muito doces não me agradam muito, assim. Só que o Fernando, ele é o maior fã da história de leite ninho com Nutella. Mesmo tendo uma confeiteira com raios gourmetizadores, faz coisas diferentes. Dá um negócio de leite ninho com Nutella pra ele, é isso que eu comprei. Eu posso até te ensinar uma sobremesa. Que sobremesa? Quando você tiver afim de comer doce, você pega um pouquinho de leite em pó, coloca no copo. Aí você pega leite, dá só um pinguinho de leite, você não pode deixar líquido. Pra virar uma pastinha. Aí você mexe, 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 aí você pode botar nesse caldo aí. É, gente, receita do Fê pra vocês aqui hoje, tá? Ah, então assim, vocês podem mexer na receita. Deixa eu provar com o raio gourmetizador. Ah, o raio gourmetizador, não. Vai ficar muito melhor, tenho certeza. Deixa eu fazer muito. Eu escrevi, vamos deixar aqui na descrição pra vocês, a quantidade de leite em pó que eu coloquei. Pra esse que ele comeu frio, e o leite em pó pra esse que ele comeu quente. Porque esse daqui faz mais o meu paladar, tá? Que eu não gosto muito de muito doce. A receita que eu descrevi pra vocês aqui no vídeo, tá com esse padrão aqui. Tá? Bem doce, bem leite em pó e tal. Se quiser colocar mais leite condensado também. Não, amor, tá bom de leite condensado, gato. Mas eu gostei desse com o... Com a geleia, né? Gormetizado. Não fica sensacional? Ah, ela que deu essa dica. Se colocar ele tipo muito doce, com mais leite condensado, e com esse acho que vai ficar mais da hora. Tá bom. Será? Ah, não sei, depois a gente testa. Tá bom. Ó, se você curtiu esse vídeo, já deixa o joinha pra gente. Não se esquece de se inscrever no canal. E de... De o que, amor? Ativar o sininho. E o que mais? Seguir a gente nas outras redes sociais. Exatamente. Que já estão todas inscritas aqui. Arroba Bruna Ribeiro. No Instagram e o... Telegram. Hashtag. Cake Lovers. Tem um monte, gente. Tá tudo escrito aqui pra vocês. Até a próxima e façam a roupa doce aí na festa de meninas de vocês. Beijo! Legenda por Sônia Ruberti